E agora, pro seu almanac, você nem vai fazer ao vivo, porque você precisava de tanto espaço que você resolveu gravar antes. Tem uma surpresa no almanac, eu queria esvaziar o estúdio. Esvaziou só pra ele. Tinha segurança, uma loucura. Vejam aí. Finalmente o Rei Pelé ganha um livro à altura de seu futebol. Tão especial que precisa até de luvas pra ser manipulado. 1.283. O número do título desse livro é uma referência ao número de gols marcados pelo rei ao longo de toda a sua carreira, ao número de textos sobre Pelé que o livro contém e também ao número limitado de edições. Só 1.283 pessoas terão este livro de 36 por 47 centímetros, que pesa 30 quilos, pagando por isso R$ 5.500,00 na edição King ou R$ 3.600,00 na edição Classic. Aí você vai perguntar qual é a diferença. A diferença é que a edição mais cara traz essa foto fantástica, autografada de próprio punho pelo Pelé e também pelo fotógrafo. A foto é o coração do rei de Luiz Paulo Machado. Ela foi feita no dia 18 de junho de 71, no Maracanã, Brasil 2 e Yugoslávia 2. Era o jogo de despedida do Pelé da seleção. As 195 fotos dessa edição mais cara também terão assinaturas do Pelé e do fotógrafo Luiz Paulo Machado. Esse collector book, como é chamado, segue os moldes de outros sobre futebol que já foram lançados pela editora Toriba. Um sobre o Corinthians, que se chamava Nação. Sobre a seleção brasileira, The Yellow Book. Sobre o Santos, sobre o Flamengo e o livro sobre Ronaldo, chamado Fenômeno. Dá também para você fazer um passeio virtual por esse livrão no endereço www.toribaeditora.com.br. O livro foi lançado em São Paulo nessa semana com a presença do rei e nós estamos vendo aí algumas imagens desse evento. Enfim, um livraço para um cracaço de bola. Esse 1283, esse legado vai ficar aí para a nova geração, com datas e provas e tudo. E esse registro, poxa, é uma dádiva de Deus. Então, quem agradece, realmente sou eu. O Celso ficou uma belezinha de luvas brancas. Gostou da minha luvinha? Parecia o Mickey Mouse com essa luvinha. E o PVC tinha uma dúvida sobre a autoria do livro 1283. Eu achei que era um livro do Laurentino novo. Depois de 1808, 1822, 1889, vem aí 1283. Não é, não é.